Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Quando eu disse é o que, viu? Foi, estava com o que? Tem que organizar aqui, senão você tem que testar. Está filmando, rapaz. Está filmando, Vitor? Ah, não. Rapaz, está filmando. Está, mano, está filmando. Não vou admitir para você, nem para ninguém. Nadinha, sim, fala. A famiga preta é grande. É sinal de chuva, viu? Naldinha, aí tu disse que é bocha de calhado, Benedito disse. Não, mas eu botei... Eu botei bocha de bocha e botei aqui, ó. Botei de gado. Vai botou de calhado? Não. Não, não tem. Você já acabou de espalhar aqui. Vai, Benedito, você bebe isso. Eu adoro. Se tem bocha de animal, bote tudo que tem. Ô, Naldinha. Tu plantou milho aqui, no caso de Itapalma. Olha, antes de plantar, o mato era grande. Aí eu dei a primeira limpinha para plantar o milho, entendeu? Sim. Agora o milho está muito pequenininho, eu estou dando uma limpinha. Aí quando o mato tiver maior, vou dar outra limpinha, sabe? E estou replantando. Limpando e replantando. Agora aqui é trabalhoso para limpar, né? É, dá um pouco de trabalho porque eu vou rocando de mão, sabinha? E no contrapalma, né? Eu vou rocando de mão, os mais, sabe? Sim. Eu vou rocando mais de mão, com a cabeça de pelo demais. É. É verdade. Mostra aí como é que tu limpa aí, para esse teu trabalho mesmo. Aqui é um pastinho. É um pastinho. Tu sabe limpar o mato, Naldinha? Rapaz, no canto tem chão ou tem? Agora, aqui ali, olha. Só que estou indo perto da palma, ué. Não pode cortar, não pode cortar com enxada, não? Não, não pode me cortar, não, tá, ué? Que eu vou rocando limpar o mato, Naldinha, olha. Ei, não pode chamar bolo fofo não para cá, não. Então não deixa uma palma, não. O que é bolo fofo? Aquele que vem para o mato do mato aí, Benedito. E é? Ele está arrancando os pés do miturinho, só filmando. Essa semana, eu estava lá em Benedito, eu vi, tu... Bolo fofo está arrancando, limpando gerente, não. Isso aqui é o quê? Bingo dá as pés do miturinho arrancado. Pera, é porque ele não veio direito, não. Verdão? O pobre, né, pai? Não, coitado, né? É assim mesmo. Eu tenho que andar limpar com paciência. Aí quando tiver o bilhinho, eu vou replantar, sabe? Sim. Gente, é o canal de Naldinha, é canal... Naldinha das Gamelas. Naldinha das Gamelas. Está no povo do sítio. É. Tem vídeo de Benedito lá. Tem toda qualidade. Tem... Tem todo mundo. É. Né? É. Tem todo mundo. Tem seu veneziano também, não foi tu foi lá? Veneziano também. Tem muita gente. Tem a tua mãe. É. A minha mãe. Tem muita gente. Tem muita gente. Tem até Pitú, né? Tem. Mas Pitú fala verdade ou mentiu? Pitú fala verdade ali, né? Pitú fala verdade. Pitú fala verdade, não fala? Fala. Mas você vai ficar tirando onda, não fica? Mas esse povo mais velho é só falar nessa. É. E vai Pitú que tem a cabeça branquinha, né? É. Não, não. É que é bom. É. É verdade. É isso aí. Tu tem que ir fazer um vídeo lá em Maroquinha, rapaz. Vamos ver que é onde vai ter. Eu não sei onde é a casa dele, não. Oxi. Não sei onde é a casa dele, não. A casa dele, rapaz. É uma que tem lá no caminho das melancias. Tem um chucahão pendurado. Mesmo na comida da casa. Ah, agora. Gostou que faltava essa mesmo. É. Porque vai chegar a balança na cora aí. Quem é? É isso aí. Com Maroquinha, melhorou? Da, 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 da papa? Da papa? Ele não teve nada, não. Porque ele foi falado. Que marido. E foi? Eu não tive nada, não. Nada, não. Ei, Naldinho. Tu não teve nada, não? Não. Não teve nada, não. Ei. Tu comeu cinco pratos de papa, não foi? Foi. Agora tu dorme no ponto demais. Eu, eu esperei. Eu esperei. Se não tivesse esperado, nós ficava em pato. Tu tinha, era. Com Maroquinha, não era? Foi. E ter esse outro pegar, bora, bora que terminar tudo em Guapo. Porque o Maroquinha tava com medo, né? O derradeiro. É, Maroquinha com medo demais. Nossa senhora, eu, mãe. É. Não tem que ganhar aquele homem, não. Naldinho, tu vai fazer outra live com onde, Naldinho? Eu tava pensando, eu tava pensando. De fazer hoje com os negócios que eu tenho aí. Uma, uma rede que eu tenho aí. Porque o caba vendeu certo, Naldinho. É, mochi. E o caba te deu vinte e dois reais, não foi? Por quê? O caba não deu vinte e dois a tu? Vinte e dois, vinte e dois reais? Hã? Foi. Quando? Naquele dia. Sim, foi. Foi. Mas ele disse logo, aí é onze didinha. Eu não, eu não sei não. Tu cuidado, Naldinho. Tu faz as contas direito, hein, Naldinho? E foi? Poxa, ele disse, é onze didinha. Mas ele deixou pra lá. É. Não vai nem vem, não. Isso aí. Não, tu não planta ali pra quê, Naldinho? Mais pra ali. Não, Naldinho. Um cerrote desse. Mas, Naldinho, mas tu tá perdendo espaço. Tu ainda tem terra aqui, Naldinho. Cerrola, né? Aqui, rapaz. Mas aqui é que ela cresce muito, que a água bate ali. Aí vem pra cá, rapaz. Tô dizendo a tu. Tu não levou que eu plantilhar, não? Eu ia fazer um tanque à vida, Naldinho. Eu preciso fazer um tanque aí. Tem muita cascajada, não aí? Tem, né? Tem uma... Nós da Tila. Tu, 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 tu. Sem medo de cobre. Filho. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Primeiramente a Deus e segundo os amigos, né? Aí eu entrei numa serra... Numa serra... Uma estrada assim, sem fim. Tanto que eu andava agora só na serra assim. Nessa brincadeira eu tava vizinho a... 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 Ah, meu Deus do céu. Como é o nome da... Da cidade de Zé? Pedra lavada. Pedra lavada. Tava num pedaço de pedra lavada. Não tivesse meado. Quem ouça isso? Meu amigo. Eu fico comigo, Naldinho. Mas só na serra assim. Não tem medo de onça, não. Ele tem onça, viu? Não tem. Não podia fazer nada. Tu ficava com medo de quê, tu? Ah, não. Porque só era mato. Só era mato. Mato e serra assim, olha. E tu... E por que tu não estava perguntando por onde é que tu tava? Não tinha casa, não. Era uma estrada sem fim. Aí eu comecei a me agoniar, me... Porque eu só não levou mais pra me agoniar. Aí eu peguei e voltei. No meu canto. Foi? Foi. Acertei as estradas, saí... Agora gastei muita gasolina, né, Naldinho? Gastei... Gastei 25 reais de gasolina. Mas não foi não, sabe? Mas vendeu sempre? Vendi. Graças a Deus. E aí, nesses canais tu fica conhecido, Naldinho, onde chega? Até eu digo, eu sou Naldinho das Gamelas. É, aí o pessoal vai conhecendo. Eu sou Naldinho das Gamelas, sabe? Mas eles oferecem almoço a tu? Tem muita gente que oferece, Naldinho. E tem muitos que não? Tem gente que oferece, não. Porque tudo que eu vejo, tu come muito na casa do povo. É. Que erro mesmo, Naldinho? Tá. Tu chega na casa da tua irmã, Naldinho. Eu vi tu comendo um caixa de banana enquanto o Fabiano conversava. Foi. Não, foi. Foi. É porque... Assim, um pouco bem assombado, né, Naldinho? É, mas tu não filma comendo muito, não. Sabe por quê? Tu já tem um conselho que eu dou. Porque tu chega numa casa e diz, eu vi Naldinho comendo um caixa de banana, seis mangas, dois abacates e uma jaca naquele dia. Aí eles vão e dizem. Não, eles vão e dizem. Não, não chama Naldinho pra comer, não, que vai e não deixa nada pros outros. É. É sério. Não é meu carro que eu confundo, Naldinho. Aí o pastor vitor diz, não como não, Naldinho. Eu vou agreditar nisso, Naldinho. Se eu não pedir um copo, aí eu pego um copo de sopa, não. Pessoal que eu peço aí. Vamos não, eu como um copo de noite. Pô, cheguei aqui, era 12h30. Comi um feijãozinho e tirei pra saudade de uma mulher. Porque ela foi recebeu um negócio lá. Aí chega agora sim, momento, não faz meia hora. Estou ali pra esse espécie de mato aqui, né. Porque o tempo é pouco. E tem que rodar pra arrumar a feira ali, né. É verdade. Mas se Deus quiser, o canal mais na frente vai ajudar, né, Naldinho? Primeiramente Deus, né. Segundo o Issam Miguel, que está dando muita força aí. Eu agradeço o Issam Miguel também, que está dando muita força aí. Eu vi uns caras dando apoio a todos. Você também, que está dando uma força grande aí. Primeiramente Deus, se você botar com meu canalzinho também aqui, Naldinho. É mais crescer se Deus quiser, né. E nós cobrimos assim, pra gente fazer a campanha nós já juntos, não foi? É, foi. E nós vamos fazer. Vamos. Vamos fazer. Tem uma pessoa. Gente doente, né, Naldinho. Vamos fazer a campanha aí. Tá belezinha. Exatamente. Ei, pra não estar recebido que eu vou embora, viu. Que eu vou fazer. Eu vou agitar. Raposo. Só tu sabe fazer, Naldinho. Aquela pose. De Rambo. Só tu sabe fazer. Pera aí. Não. É. É um ator lá dos Estados Unidos. Não sei o nome não. Pera aí. Tem que ficar mais longe, né. Ai, raposo. Tu tem que puxar o ar pro peito, Naldinho. Agora tu fica sério. Não pode rir, não. Aí de Bela Vista. Né. Ei lá. Como? Como é que aquele bicho faz? Rambo faz. Estela Vista. Não. Eu acho que não chove as negras. Esqueci como é. Mas não posso tirar o ar do peito, não. Fala assim. Diga, eu sou. Eu sou. Sem tirar o ar do peito. O incrível. Escreve. Sem tirar o ar do peito. Eita. Foi. Tá bom, Naldinho. Já desliguei. Tá bom. Ei, vou lá, Vista. Valeu. Obrigado. Pronto. Tá filmando aí. Não tô nada. Valeu, fui. Fique todos com Deus. É comigo demais, vidinha. Gente, quem puder ler a Bíblia. E seguir Jesus Cristo. É um bom caminho, viu. Muito obrigado. Fique todos com Deus. Valeu. Cara, eu vou bater a foto. Tu tem que empinar o peito. Tem que empinar o peito. Não, pera aí, pera aí. Olha, porque tem que ser essa mão enxada mais pra trás. Isso. Agora, empitela. Pera aí. Ae, valeu, Naldinho. Fui. Isso. Primeira. Se inscreva no canal Dinho Universo. Deixe o like e compartilhe. Tchau. Tchau.